Na economia, a emissão de notas fiscais cresceu 10% em um ano no Paraná. Entre janeiro e março foram emitidas pouco mais de 621 milhões de notas fiscais. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, ao devolver créditos de ICMS e realizar sorteios mensais de prêmios para quem pede CPF na nota, o programa Nota Paraná acaba sendo um dos principais incentivos à exigência da documentação fiscal nas compras feitas pelos consumidores do Estado. O número de cadastrados no programa continua a crescer. A nota fiscal com o CPF motiva o consumidor a participar dos sorteios mensais e receber parte do imposto de volta e a nota fiscal sem o CPF pode ser doada para as organizações sociais, aumentando assim os recursos na manutenção dos seus projetos. Então todos ganham, ganha o fornecedor no combate à concorrência desleal, ganha o governo aumentando a arrecadação e ganha toda a população do Estado do Paraná. Mas o problema é que as pessoas não têm consciência em relação a isso. O que representa aumentar a arrecadação do Estado significa que o Estado tem mais dinheiro para atender as necessidades. E se você deixa de pedir a nota, muitas vezes você pode estar perdendo um dinheiro que seria seu e que são prêmios grandes. Há uns casos especiais de um milhão na premiação. Então, em resumo, pedir a nota fiscal é de interesse do consumidor.